Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos, o pessoal me chama de Carlão e eu sou aqui da cidade de Castro, estado do Paraná e hoje eu estou aqui com mais uma linda carta de amor, com o tema meu amor, e a carta diz o seguinte, estou só dentro da noite, olho pela janela aberta e vejo um céu maravilhoso, a luz parece flutuar entre as nuvens de gás, as estrelas tremoluzindo parece milhões de olhos respeitando a terra mergulhada em penumbra, a minha alma flutua pelo espaço em busca de uma só estrela, entre aqueles milhões, e foi então que senti um desejo acima de minha própria vontade, em escrever-lhe e de repente vi-me sentado a mesa de papel e caneta na mão, não sei porque estou escrevendo esta, talvez não devesse fazê-lo, mas se eu excitasse, ficaria frustrado até o último alento de minha vida, compreendo que toda minha inquietação, toda minha tristeza é causada por um amor que sinto vibrar no mais recôndito do meu ser, eu a vi, você penetrou em minha vida como um tenue raio de luar dentro de uma noite maravilhosa e pude ver mais força no raio de luar que vaga pela amplidão do espaço e vem banhar-nos na terra, você é a estrela que minha alma sempre buscou e nessa hora de silêncio e solidão eu penso em você, recordo a beleza gilical do seu rosto e cada vez sinto que a amo mais e mais recordo seus olhos luminosos e tão serenos como dois lagos a refletirem o próprio reflexo da sua estrela interior, recordo sua voz que para mim é um cântico maravilhoso, recordo seu corpo esbelto que sugere a postura de uma deusa você está totalmente fundindo-se no meu pensamento, faz parte do meu ser, porque eu a amo de todo meu coração o que eu vou te fazer no meu ser, porque eu vou te fazer no meu ser, porque eu vou te fazer no meu ser